O nosso paciente tem uma escoliose, onde nós temos uma rotação de corpos vertebrais na região torácica, no lado direito, certo? Então a tendência, a sintomatologia dele, ele está com dor na região esquerda, intercostais, na parte anterior. Nessa região aqui, mais ou menos. Então, a hipótese diagnóstica é que nós temos aumento do espaço articular aqui por causa da rotação posterior dessas costelas, corpos vertebrais e costelas. Nessa região, então, existe uma rotação do corpo vertebral para a direita e o processo pinoso para a esquerda. E nessa rotação, então, nós temos uma lesão característica do paciente com escoliose, que é a diminuição do espaço vertebral interócio, né? No caso, as costelas estão com estreitamento. Então, existe um impingement do nervo intercostal, né? Que vai enervar a parte anterior da costela, né? Vai seguir longitudinalmente nas costelas e vai promover, então, uma reação dolorosa. Então, o ajustamento na região anterior, a região posterior, o ajustamento das vértebras já foi feito, foi realizado, mas ainda assim existe uma distorção postural. Então, nós observamos, então, que existe um alívio dos sintomas quando nós posteriorizamos o ombro, né? O ombro esquerdo é posteriorizado e uma piora os sintomas quando a gente anterioriza o ombro esquerdo. Claro, que isso vai diminuir com o espaço interócio das costelas, gerando mais pinçamento no nervo intercostal. Nós podemos testar isso aqui, quando ele eleva o ombro em diagonal, certo? Posteriorizando ele, pé esquerdo, pé direito na frente, pé direito na frente. Então, quando nós fizemos essa posição aqui, projetando o ombro mais para frente, ele tem piora os sintomas, certo? Então, quando nós invertemos a posição, né? Quando invertemos a posição, a posição invertida, então, tá? No caso, nessa região, como é que está? Piorou ou melhorou? Melhorou os sintomas. Então, aqui há uma melhora dos sintomas. Claro que nós não podemos só trabalhar a correção dessa distorção na posição de melhora, não somente isso. Então, a gente vai pegar a posição de piora e promover modificações, certo? Então, trazendo o ombro afetado mais para posterior. Isso aí. Então, na posição que causa dor, nós vamos trazer esse ombro, então, mais para posterior, mais para posterior. Vamos pedir para ele olhar para direita e vamos trazer a mão mais para esquerda, certo? Vai lá dar pontos de contato, né? Então, já vai fazer pontos de contato lá, vai fazer resistência. Então, ele vai trazer, no caso, a base se mantém, né? Então, ele vai fazer força, como se erguesse um peso lá em cima. Força. Mas trazendo o ombro mais para trás, certo? Ombro afetado mais para trás. Isso vai fazer com que haja um aumento do espaço intercostal, intercostal e um alívio dos sintomas, mas com uma reação de correção. Então, a gente pode ouvir a aderência ali nas costas dele, demonstra que há uma correção, tá? E quando a gente faz o inverso, ela piora, né? A aderência piora, né? Ela remarca mais, certo? Agora, ele está fazendo a força ali, a resistência. No outro lado também, levanta mais o ombro aqui, direito. Isso. Força. Força aqui também. E a força que ele tem que fazer é com o ombro, para ele poder gerar correção no tórax. Então, ele não vai fazer força com o braço. Ele vai tentar fazer força com o ombro mesmo, trazendo para o posterior e empurrando, certo? Então, a indicação para o tratamento dele, né? Como ele tem, apresenta uma retificação nas costas, na parte lombar inferior, eu vou mostrar para vocês, coloca em extensão, então, o paciente fica claro a dificuldade de fazer a extensão nos segmentos mais inferiores da coluna lombar. Então, ele tem uma grande extensão da coluna dorsal e da coluna lombar baixa, mas dificuldade em extensão da lombar inferior. As lombares baixas ficam prejudicadas. Então, a indicação para isso é a utilização do hortohol, né? E o hortohol deve ser utilizado invertido, certo? Para a correção das lombares inferiores, nessa posição aqui. Para a questão da dor, pode voltar à posição normal, para a orientação domiciliar, para ele, né? Então, é o seguinte, no consultório, a gente vai tentar baixar a cristílica dele da esquerda que está mais alta. Então, a gente vai colocar o hortohol para diminuir a curvatura, a cristílica baixar com a cristílica aqui e podemos colocar, fazer uma blocagem, tá? Isso aqui, a gente vai colocar o hortohol fazendo posicionamento adequado de pernas no sentido de baixar a cristílica, tá? Ao mesmo tempo, a correção vai envolver o trabalho com ombro, né? Posteriorizando o ombro e esticando esse segmento, certo? O máximo possível. Vamos posteriorizar ele, certo? E na região, depois a gente muda o decúbito, né? E vai promover um efeito, um estímulo na região torácica oposta. Ou mesmo colocar um travesseiro mais rígido, tá? Nessa região, ele vai deitar sobre o travesseiro e vai diminuir um pouco esse ângulo, né? Nós vamos ter um estímulo contra essa convexidade no intuito de abrir mais esse espaço. Então, ele vai também posicionar os braços nesse sentido, né? Pra, posteriorizando o ombro, sempre posteriorizando essa parte do ombro aqui, pra fazer a correção da distorção, né? E vamos também, entendeu? Colocar um estímulo aqui na região torácica e não na região da crista aqui. Nós vamos colocar na região torácica um estímulo pra que ele abra mais esse lado aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Fica claro o posicionamento lá da convexidade. Então, ele vai cuidar pra posteriorizar um pouco, mas não perder a simetria, tá? Vamos abrir essa região aqui e vamos trazer o joelho um pouco mais pra cima, certo? Isso vai favorecer que haja um rebaixamento da crista ilíaca. E aqui, vamos cuidar pra que não haja rotação da forma que ele tá fazendo aqui. Então, ele vai trazer de forma mais simétrica, pra que haja alinhamento da coluna. Então, não adianta simplesmente trazer o ombro pra trás, rotando toda a coluna desse jeito. Então, nós vamos gerar mais distorção ainda. Então, nós temos que manter a coluna alinhada, certo? Primeiro, manter a coluna alinhada. E aí, depois que manter a coluna alinhada, nós vamos estimular, então, que ele dobre. Por isso que totalmente sozinho é difícil fazer, né? Tem que sempre ter alguém pra estimular, pra manter a coluna alinhada e trazer o cotovelo pra cá, tá? Cotovelo posteriorizado, de forma a abrir esse ângulo aqui, ó. Então, abrindo esse ângulo aqui, o que vai acontecer é que vai descomprimir, tá? E vai corrigir aos poucos aqui. Então, aqui já tá trazendo muito posterior, um pouco mais pra frente. Isso, certo? Então, é legal sempre ficar alguém dando estímulos, né? Tanto na parte torácica, no cotovelo, pra que não haja excesso de movimento. Então, essa é a orientação domiciliar. A gente pode pedir pra que ele fique alguns minutos nessa posição por dia, tá? Colocando rolo, né? Colocando travesseiro na região de convexidade. Nessa região aqui, o hortohol vai se posicionar com outro decúbito, tentando baixar um pouco a crista, né? Vou mostrar pra vocês. Dessa forma, nós também posicionamos, né? Pra que haja, no estímulo, por exemplo, assim, nós flexionamos a coxa, lá direito, tá? E no lado que a crista está mais alta, nós posicionamos o hortohol com a ápice na crista, com um puxamento, né? Um puxamento de tecidos no sentido caudal à direita. Isso vai fazer com que essa tensão aqui diminui. Nós promovemos um stretching posicional, certo? Nessa região onde existe um encurtamento. Nesse sentido, nós também posteriorizamos a raiz esquerda, né? O símbolo, o membro superior esquerdo, associado ao stretching, também vai ajudar na correção. Então, se ele pode também, se ele tem um aparelho, ele pode fazer em casa, esse aparelho cervical. Tá? Tá? Tá?